Olá! Até agora, nós estamos criando variáveis de tipos que já existem pré-determinados na linguagem C, como inteiro, como float, como float. Também já criamos vetores de variáveis, vou chamar aqui o vetor de float números de 10 posições e coisas desse tipo. Hoje nós vamos dar um salto a mais e aprender a criar variáveis que representam objetos do mundo real de maneira mais completa. Variáveis que agregam outras variáveis dentro dela, que podem ter tipos iguais ou até tipos diferentes, não tem problema. Para vocês entenderem do que eu estou falando, é muito comum quando você vai fazer um programa de computador, você precisa representar coisas do mundo real no seu programa. Por exemplo, se for um programa que registra dados de funcionários de uma empresa, então eu vou querer representar funcionários no meu programa, quero armazenar dados de funcionários no meu programa. Em algum momento alguém vai entrar com esses dados e o meu programa vai manipular esses dados. Que tipo de manipulação? Por exemplo, eu posso guardar todos os dados de todos os funcionários de uma empresa e num dado momento alguém vem e me pergunta assim, qual é a média de salário que tem nessa empresa? Aí você vai pegar os dados de todos os funcionários e fazer um programa para somar todos os salários que estão lá registrados e depois calcular a média. Ou, por exemplo, ordene esses funcionários para me mostrar uma lista por salário do maior para o menor. Por alguma razão alguém quer um relatório desse. Aí você vai mexer no seu programa para tirar um relatório desse. E você pode querer fazer várias outras operações de funcionários. Toda vez que a gente cria um modelo de alguma coisa, isso independente de computação ou não, cada vez que você cria um modelo de alguma coisa, você tem que determinar o que você quer representar. Então eu estou falando assim, eu quero representar funcionários no meu programa. E eu já falei que a pessoa pode querer, nesse exemplo que eu estou dando, saber do salário da pessoa. Então, salário é uma propriedade que eu quero representar. Mas eu não quero, normalmente, talvez eu não queira representar só o salário da pessoa. Eu também quero o nome da pessoa, o setor onde ela trabalha. E assim vai. As informações que a gente quer armazenar, elas vão depender muito do que você precisa fazer no seu programa. Por exemplo, se o seu programa vai, em algum momento, precisar listar salários, ordenar salários, etc., salário é uma propriedade. Se o seu programa precisa mostrar o nome do funcionário em algum lugar, o nome é uma propriedade. Se você precisa mostrar o setor onde ele está, setor é uma propriedade. Em outras disciplinas, você vai fazer lá na frente, ao longo do curso, você vai aprender a identificar, quando está montando um sistema, identificar o que eu preciso de armazenar de informação para cada coisa que eu vou apresentar no meu programa. Você vai identificar isso de maneira mais profissional. Mas agora, eu quero ensinar a vocês, se alguém disser para vocês o que precisa guardar, você já sabe como fazer no computador. Então, nós vamos aprender a criar variáveis que agregam outras variáveis dentro delas, com o objetivo de representar objetos do mundo real. Essas variáveis são conhecidas como registros. Na maioria das línguas de programação, tem alguma coisa que serve para você criar registros. Então, imagina que isso aqui é uma área de memória muito grande, onde eu vou guardar dados de pessoas. Aí, eu preciso guardar o nome, se for um funcionário, eu quero montar uma estrutura e guardar um funcionário. Então, eu preciso do nome, também, é como se fosse uma ficha que você vai criar. Preciso, ao invés do salário, vou colocar sem acento aqui. O que mais eu posso precisar sobre um funcionário? Se isso aqui for uma ficha, um registro de um funcionário, depende do que a empresa pediu para você guardar no seu programa. Mas eu vou colocar aqui a função, um setor onde trabalha. As empresas costumam ser divididas em departamentos, setores, aí, só para dar um exemplo a gente. Acho que aqui está bom. Então, tá. Eu já tenho aqui o que eu preciso guardar na minha ficha. A pergunta é, como que eu guardo isso no computador? De maneira agregada, tudo junto, numa variável só. Então, nós vamos aprender a criar variáveis capazes de guardar vários tipos de informação, como essa aqui. Vamos, então, ver isso, como que a gente faz na linguagem C. E outras linguagens têm recursos similares, tá. Então, tá aqui a ficha que eu quero criar. Vou fazer o meu programa. Agora, eu quero criar um tipo de variável, uma variável que guarde esses dados todos. Para isso, eu vou usar o comando struct. Struct vem de estrutura, da palavra estrutura. E a ideia é que você vai criar uma nova estrutura de dados que agrega esse conjunto de informações numa única variável. Então, vamos colocar dentro da nossa struct o que que eu preciso guardar de informação sobre um funcionário. e aí vem nome. Aí eu penso, que tipo de dado que é um nome? Bom, nome deve ser um vetor de char. Então, eu coloco aqui char, nome. Aqui é como se eu estivesse declarando as variáveis que tem dentro da struct. Cada variável que eu vou declarando, a gente chama de um campo da minha struct, tá. É um campo do meu registro. Então, nome é um campo, salário é outro, função é outro, setor é outro, são os campos da minha struct. Então, vamos fazer um nome com 30 litros, salário. Salário é uma variável que precisa guardar números reais, né? Números, salário costuma ter casas depois da vírgula, que é dinheiro, né? Então, float, função, função, char. Vamos pôr aqui 20 bytes pra função. Quem determina que tamanho que a gente vai querer colocar a cada campo desses que têm strings é a pessoa que tá modelando o problema. Então, nós estamos assumindo aqui, a função dá pra guardar em 20 letras, nome em 30, né? Isso é um problema de quem tá modelando. Depois, o setor. Aí... Veja bem. E também, quem determina que dados que eu quero guardar sobre um funcionário, de novo, é quem modelou o problema. Você precisa saber o que eu preciso guardar no computador, né? Como eu falei pra vocês, pode ser que eu faça um programa que não precisa saber o salário dos funcionários para o objetivo do programa e isso não é importante. Aí você não coloca. Pode ser que eu precise. Aí eu coloco. Pode ser que precise do nome, pode ser que não precise do nome, pode ser que precise da função, pode ser que precise de outras informações. O importante é que você consiga entender aqui que eu coloco todas as informações sobre um funcionário numa única variável usando o comando strut. Quando a gente usa o comando strut, a gente diz... Aqui do lado a gente dá um nome aqui que a gente chama o identificador do strut, porque a partir daí, no momento que eu já fiz uma vez, eu posso usar novamente essa strut ao longo do meu programa. Então eu faço aqui a strut, e eu vou chamar assim, onário. Qual que eu vou chamar de tipo funcionário? Eu podia dar qualquer nome aqui. É porque isso aqui é como se eu tivesse criado um novo tipo de dados. A partir daqui, eu posso usar strut tipo funcionário x, y, z. São três variáveis do tipo funcionário. Depois que eu fiz isso, eu posso passar a usar o novo tipo, tipo strut funcionário. Ok? Então eu crio um novo tipo de dados. Quando eu crio uma strut, sempre eu crio um novo tipo de dados. Uma coisa interessante, eu já posso até criar algumas struts aqui, x, y, z, na hora que eu crio esse novo tipo de dados. Mas a gente, por convenção, não costuma fazer isso não. A gente primeiro declara strut, e depois a gente usa. E aí eu vou contar uma outra coisa interessante para vocês. Se eu criar esse tipo aqui dentro dessa função, por enquanto nosso programa só tem uma função, que é a função main. Nós vamos já já nos próximos vídeos aprender a fazer nossas próprias funções aqui fora. E se eu crio um tipo desse dentro da minha função main, só a função main vai reconhecer. A gente vai aprender mais sobre isso, é o escopo do tipo que eu criei, ou da variável que eu criei. O escopo é onde ele é reconhecido. Então, se eu crio uma variável ou um tipo novo aqui dentro da função main, só vai ser reconhecido dentro da função main, entre o começo e o fim da função main. Se eu tirar isso aqui para cá, aí eu mudei o escopo do meu tipo novo. Agora, qualquer função que eu venha a fazer, nós vamos aprender a fazer nossas funções. Vamos pôr aqui muitas funções nossas. Funções, funções, funções. Qualquer função que eu venha a fazer, que quiser usar o tipo funcionário, agora vai poder. A gente escolhe o escopo dos tipos que a gente vai criar, das struts, de acordo com a nossa necessidade. É muito comum que a gente coloque o escopo global, que é esse aqui. Está fora de qualquer função. Se está fora de qualquer função, vai ser enxergado, né? Desse jeito que eu fiz aqui, vai ser enxergado por qualquer função do meu programa. Enxergar quer dizer que qualquer função do meu programa vai poder criar uma variável strut, tipo funcionário. Depois que eu criei uma variável dessa, como que eu manipulo? O vetor a gente viu. O vetor cria um monte de variáveis do mesmo tipo e eu manipulo colocando o coxete do lado do nome da variável para acessar cada elemento. Nas struts, para acessar cada campo, cada elemento da struts, eu vou ter que colocar o nome da variável, ponto, o nome do campo. E nós vamos, do mesmo jeito que o vetor você manipula geralmente os elementos, nas struts, quase tudo que você faz, você manipula o campo diretamente. Então, por exemplo, se eu quiser ler um nome para guardar na variável funcionário x. Essa variável aqui. Isso é uma variável do tipo funcionário. Note que x é do tipo funcionário. Então, x. Então, tem uma região na minha memória aqui, ó. Vou colocar assim. Que eu chamo de x. Então, tem uma região na minha memória que eu chamo de x. Assim, desse jeito. E tem uma região na memória que eu chamo de y. Por quê? Porque nesse meu programa tem o x e o y. Também tem uma que eu chamo de z. Só que eu não vou pôr aqui porque tá muito lotada a minha memória aqui. Pra você entender a ideia, né? Então, cada variável struct que eu crio é como se fosse uma fichinha dessa que tem as outras variáveis dentro. Ela ocupa um espaço de memória que é a soma dos espaços que as variáveis internas lá ocupam. Nós vamos até ver a ordem correta de declaração de campos de struct. Porque dependendo da ordem aqui, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de bytes que ela usa. Mas isso é um assunto pra depois. Por enquanto, pense assim. Ela é mais ou menos a soma. Tá? Então, vamos lá. Se eu quiser mexer aqui, ó. No x, no campo nome pro x. Quero ler o nome pra variável x no campo nome. Como que eu faria? Para ler, é scanf. Nome é de que tipo? É vetor de caracteres. A gente já sabe como a gente faz um scanf pra vetor de caracteres. E aí, eu vou colocar aqui pra onde que eu quero ler. Para x ponto nome. Então, vejam. Quando eu ponho x ponto nome, eu deixo de falar do tipo. Ó, x é o tipo struct. Que tem nome, salário, função. É a estrutura toda, o registro toda. Quando eu ponho x ponto nome, passa a ser uma variável desse tipo aqui, ó. x ponto nome é vetor de caracteres. E se eu quiser ler pra um vetor de caracteres, eu vou usar o porcento, o pochete que a gente aprendeu. E vou ter que colocar a variável que tem que ser um vetor de caracteres, que é o x ponto nome. Note que eu não ponho o e comercial na frente, porque x ponto nome é um vetor. E vetor, o nome da variável, que é x ponto nome, já é o endereço dele. Agora, se eu quiser ler um dado para o salário. Salário já não é mais assim. Salário é assim, ó. Porcento f, porque ele é float. Aí eu ponho o endereço de x ponto salário. Note que, para o x ponto salário, eu tenho que colocar o e comercial na frente. Por quê? Porque x ponto salário é uma variável float. Variáveis float, se eu quiser falar do endereço de uma variável float, eu tenho que colocar o e comercial na frente. Então, a dica é bem simples. Se você quer manipular algum campo da extract, você coloca o nome da sua variável, ponto, o campo onde você quer mexer. E a partir daí, você está lidando com uma variável daquele tipo. Tudo que você fazia com variáveis daquele tipo, você continua fazendo. Então, do tipo do campo. Então, se é uma variável float, você pode fazer tudo que você faria com uma variável float. Você pode ler, por exemplo, com o porcento f, colocando o endereço na frente. Você pode, por exemplo, fazer assim, x ponto salário, recebe, aí dá um valor de salário. Cinco mil, quatro mil, por exemplo. Quatro, um, dois, três, ponto zero, zero. Pode fazer isso aqui, quatro mil. Você pode manipular o x ponto salário exatamente do jeito que você manipularia uma variável float. Por exemplo, eu vou dobrar o salário da pessoa agora. x ponto salário do x, né? É igual a x ponto salário vezes 2. Vezes 2, vezes 2.0, tanto faz, vai funcionar. Aqui eu dobrei o salário. O salário era quatro mil, virou oito mil. Então, eu noto que eu posso usar o x ponto salário como qualquer outra variável float. Eu posso usar o x ponto nome como qualquer outra variável do tipo vetor de caracteres. E o mesmo para os outros campos da minha struct. Agora, a struct tem umas coisas muito curiosas. A gente viu que a gente não pode copiar uma string, mas a gente pode copiar uma struct todinha. Fazer assim ó, y recebe x. Isso aqui é um comando muito pequenininho aqui ó, mas que faz uma cópia de muitos bytes de uma vez. Ele copia uma struct toda. Então, ele pega todos os dados que estão aqui no struct e passa para outra. Inclusive, se tiver nome de pessoa e etc lá dentro, ele copia também. Você pode fazer esse tipo de operação com struct. Você pode então manipular os campos individualmente e pode fazer esse tipo de operação. Quando você põe o nome da struct, você está falando da variável completa. Todos os dados. E você pode deixar a variável completa ser copiada de um lugar para o outro a qualquer hora. A linguagem C permite isso. Então, vamos criar um outro tipo aqui, novo, só para a gente exercitar. E se eu quisesse guardar informações? Eu sempre dou exemplo para vocês sobre árvores. O que eu posso querer saber sobre uma árvore? Então, imagina que você foi trabalhar. A gente tem um parque aqui em Manaus que é o Bosque da Ciência. Ou então o Museu da Amazônia. Se você caminhar pelo parque lá, você vai ver plaquinhas identificando as espécies que existem lá de árvores. Cada espécime, cada árvore tem uma plaquinha com alguma identificação dela. Então, imagina que eu estou fazendo um sistema para catalogar todas as árvores que receberam plaquinhas lá no Musa, no Museu da Amazônia ou no Bosque da Ciência do Índio. São dois lugares bacanas para você conhecer. Se vocês não conhecem e tiverem a oportunidade, ou são os alunos aqui de Manaus, deviam dar uma passada lá qualquer dia. Vamos, então, fazer esse sistema que cataloga as árvores lá do Musa. Então, não vai ser tipo funcionário. Vou dar um novo nome. Vou chamar de tipo árvore catalogada. Ah, pronto. É bom que o meu tipo, assim como meus nomes de variáveis, explique. Seja autoexplicativo. Explique para que serve aquele tipo de dados. Então, tipo árvore catalogada é um bom nome para um tipo de dados, uma estratégia que guarda dados de árvores que foram catalogados. Vocês não concordam? Então, procurem fazer isso. E eu costumo sempre colocar ou tipo ou um Tzinho para identificar que isso é um tipo. Facilita a organização do seu programa depois. Vamos lá. O que é que eu gostaria de guardar em uma árvore catalogada? De novo, isso vai depender de quem está pedindo para você fazer o programa, das necessidades que você tem lá. Mas vamos gerar algumas hipóteses. Por exemplo, eu vou guardar o nome científico. Posso guardar isso. Posso guardar o nome popular. Posso guardar a idade. A idade tem que ser unsigned. Ou pode ser até short. Porque eu acredito que não tem árvore catalogada com mais de 60 mil anos. Se for char, não dá. Porque tem árvore que tem mais de 255 anos. Então, eu posso fazer unsigned short. Note que a minha decisão de escolher a variável é baseada no que eu vou representar. A idade de árvore, até onde eu sei, não tem árvore lá no Musa. Nem tem chance disso acontecer. Eu acredito, se eu estiver errado, tem que mudar o tipo de variável. Mas eu acredito que não tem árvore com mais de 10 mil anos. E no short eu posso ir até 65.535. Então, se for idade em anos, eu posso colocar aqui. Idade. Eu posso guardar também a altura da árvore. Muitas vezes isso é útil. E a dimensão do tronco. Então, eu posso ir aqui. Diâmetro. Vamos colocar melhor aqui. Diâmetro do tronco. Isso aqui é um exemplo. Só para vocês começarem a capturar a ideia. Mas olha só. Agora, eu quero um tipo novo. O struct. Tipo árvore catalogado. E aí, a gente pode criar structs para guardar qualquer tipo de coisa do mundo real. Por exemplo, eu posso ter um tipo para guardar a informação sobre um carro que está em uma concessionária. Quando que ele chegou. Quando que ele foi vendido. Qual é a placa. Se eu já emplaquei. Qual é o número do chassi. E etc. Pode ser que no meu tipo árvore catalogada. Eu não queira pôr o nome científico dentro dele. Diretamente. Isso pode ser uma coisa. Da espécie. Então, eu põe aqui. Extract. Tipo. Espécie. De. Árvore. Agora, eu tenho a espécie da árvore. Certo? Aí, na espécie, eu ponho o nome popular. O nome científico. E outras coisas da espécie. Por exemplo. Altura máxima. Sei lá. Aí, o que que o sistema pede que você faça. Você vai colocar. E aí, ó. Vou dar já outra nova dica para vocês. Eu posso alinhar distantes. O que é alinhar? Eu posso ter dentro de uma struct. Variáveis struct. Então, ó. Essa árvore catalogada agora. Vai ter um negócio que diz qual é a espécie dela. Aí, eu vou colocar aqui. Então, agora minha árvore catalogada pode ter espécie. Idade. Altura. Diâmetro. Tá? Aí. Vamos ver como é que eu manipularia, nesse caso, né. O campo espécie. É muito simples. A lógica é sempre muito simples. Vou criar uma variável árvore catalogada. Minha árvore. Ó. Criei uma variável aqui chamada minha árvore. Agora, eu quero copiar para o nome científico da espécie um valor. Se eu quiser copiar para o nome científico da espécie um valor, o primeiro nome científico é uma string. Então, eu vou usar strcpy. Aí, para onde eu quero copiar? Quero copiar para minha árvore ponto espécie. Quando eu ponho ponto espécie, eu já estou falando desse campo aqui. Só que esse campo é uma struct. E eu quero mexer num campo da struct, que é o nome científico. A gente sempre vai mexer com as variáveis elementares, né. Ler dados para as variáveis elementares. Elementares são aquelas que já são definidas na linguagem. Que nem o letor de caracteres, o float, etc. Então, eu vou copiar um dado para o nome científico nesse exemplo aqui. Então, se eu fosse fazer isso, ó. Ponto. Nome científico. Minha árvore é o registro. Ponto espécie. Aí, eu já estou falando do campo que tem lá. Eu vou já desenhar minha árvore aqui do lado, para você enxergar isso. E ponto nome científico. Aí, vou copiar. Deixa eu colocar aqui. Eu não conheço muito nome científico. Vou buscar um nome científico. Vou cortar o vídeo e volto. Então, eu peguei o nome científico aqui. Eu dou uma árvore que tinha quando eu era criança. Minha casa subia muito nessa árvore aqui. Lá no parque 10. O tamarindo zíndica. E é o pé de tamarindo, né. Vou ampliar aqui. Então, ó. Strcpy para minha árvore ponto espécie ponto nome científico tamarindo zíndica. Eu copiei ali para o nome científico da minha árvore. Vamos fazer também o nome popular. Strcpy. Eu podia também ler, tá. Com scanf. Podia ser um scanf. Vou fazer um scanf nesse outro exemplo. Ao invés de copiar para o outro campo. Então, seria assim. Scanf. Aí, o scanf para string. porcento pochete. Que a gente já aprendeu. Assim. Agora. Minha árvore ponto espécie. Nesse caso, eu quero dar um exemplo para ler para nome popular. Aqui a gente está só dando exemplos de como manipular strings. Não é um programa que faz sentido. Então, não faz sentido. Num eu copio e no outro eu mando ler via teclado. E também, normalmente, quando a gente vai ler via teclado, a gente põe uma mensagem antes. para dizer o que a pessoa quer. Tem que digitar e etc. Mas olha só. Aqui é ler. Ah, professor. Por que não tem e-comercial? Vamos ver. Minha árvore ponto espécie ponto nome popular. Aí, eu tenho que ver de que tipo é o minha árvore ponto espécie ponto nome popular. De que tipo que é o nome popular? Vetor de chá. Vetor de chá, a gente pode ler string. É patrimônio string para ele. E, quando a gente vai ler, a gente não precisa pôr e comercial porque o nome popular, que é o nome da variável, já é o endereço dela. Para fechar esse assunto por hoje, eu vou já dar uma outra dica para vocês. porque depois que eu crio um tipo struct desse jeito que eu criei, um tipo de dados, isso é um tipo de dados novo que eu criei. Note que aqui não tem nenhuma variável criada. É só o tipo. E depois a gente pode criar variáveis de verdade. Eu posso também usar o typedef. O que é o typedef? Se eu fizer assim, desse jeito aqui. Command. Se eu põe assim, depois, antes do ponto e vírgula aqui, depois da chave, eu tenho que dar um nome. E eu vou dar esse mesmo nome daqui. A gente sempre vai fazer isso. A gente vai dar os dois nomes iguais. Quando eu faço isso, significa o seguinte. Eu criei um novo tipo de dados. É esse tipo aqui. Struct tipo árvore catalogada. E quando eu quiser criar uma variável com esse novo tipo de dados, basta que eu escreva o que está depois da parte amarelinha aqui. Que é o tipo árvore catalogada. Então vejam que agora, se eu quiser criar um tipo árvore catalogada, eu posso só fazer assim. Qual é a diferença de ter usado o typedef e não ter? É só que eu não preciso mais da palavra struct. E seria inconveniente, chatinho ficar escrevendo toda hora. Então você pode criar tipos novos com o typedef, fazendo isso. Na verdade, o typedef é mais poderoso até que isso. typedef int inteiro. O que eu fiz aqui? O typedef tem essa sintaxe. Sintaxe é a maneira como você escreve as coisas para a linguagem reconhecer como correta. É o jeito de escrever as coisas. Typedef sempre é typedef. O tipo que você tem, que já existe, e o novo nome que você quer dar para ele. Então, a partir daqui, eu poderia criar uma variável inteira. Ia ser reconhecido normalmente no programa. Só que a gente não faz isso não. Não faça isso. Renomear os tipos básicos não tem sentido. Isso aí só serve para você fazer o seu programa ficar mais difícil para outras pessoas. Então, se uma outra pessoa quiser usar o seu programa, e a outra pessoa estudou a linguagem C, chegou na empresa toda empolgada, aí chega lá e o seu programa está todo com os tipos mudados de nome, porque deu vontade, aí a pessoa não vai conseguir mexer. Vai ter que fazer um curso para entender como é que você dava nome para os tipos de variáveis. Então, não faça isso. Não renomeie tipos básicos. Mas, para fazer isso aqui, e não precisar da palavra struct do lado, Typedef é ótimo. E é para isso que a gente usa normalmente. Por último, eu vou desenhar como que fica. Até vou colocar Typedef agora, já que você já conhece. Aí, eu vou criar o tipo. Olha, aqui tinha até um erro de sintaxe que eu tinha esquecido o ponto e vírgula. Agora, já está aqui o ponto e vírgula. E a gente tem que sempre pôr o ponto e vírgula, porque vai dar erro de compilação, se você não puder. Mas, se você não puder e compilar, você vai perceber isso. Eu costumo esquecer, assim como eu esqueci no exemplo. Vou, por último aqui, voltar para o nosso PowerPoint. Vamos desenhar, só para a gente entender aquela ficha do tipo árvore. Vamos desenhar como é que fica a variável minha árvore na memória. Quando eu crio uma variável como essa aqui, tipo árvore catalogada, minha árvore. Como é que ela fica na memória? Eu tenho minha árvore, que é uma ficha. E ela tem uns campos lá. Então, vamos lá. Ela tem um campo. Minha árvore tem um campo espécie. E o campo espécie tem nome científico, nome popular e altura máxima conhecida da espécie. Aí, tem outros campos também. Tem o campo idade, altura e diâmetro. Então, faria parte ainda da minha ficha, né? Lá na memória. Então, essa estrutura é mais ou menos do tipo árvore catalogada. E quando eu crio uma variável como minha árvore, vai ficar na memória assim, ó. Tem minha árvore, minha árvore ponto espécie, que é tudo esse verde aqui. É o minha árvore ponto espécie, que fica dentro do minha árvore. Aí, o minha árvore ponto espécie, ponto nome científico, é esse quadrinho aqui, que é um vetor de chá. O minha árvore ponto espécie, ponto nome popular, é outro vetor de chá. O minha árvore ponto espécie, ponto altura, é um float. Minha árvore ponto idade, é um float, é um int. Minha árvore ponto altura, é um float. E minha árvore ponto diâmetro, que tá aqui, né? Minha árvore ponto diâmetro, por último. Isso é uma fichinha na memória. Se vocês quiserem ver quantos bytes ela ocupa, vamos ver quantos bytes ocupa um tipo árvore catalogada, uma variável desse tipo. Eu posso fazer assim, ó. 20f %lu barra n Qual é o operador que a gente aprendeu no traula? Sizeoff. E eu falei pra vocês, sizeoff pode ter aqui um tipo de variável, ou uma variável. Então, a minha árvore, ele vai dizer quantos bytes ela tem, porque ele descobre o tipo e já faz. Esse é um comando da linguagem C. Ou pode fazer assim, ó. Tipo árvore catalogada. Ele aceita os dois. Então, vamos ver quantos bytes ocupa essa minha variável. 76 bytes. Então, essa minha fichinha, Aqui, minha árvore ocupa 76 bytes. Como todas as variáveis do tipo árvore catalogada. Da onde veio 76 bytes? Você vai ter uma noção disso aqui. Aqui, ó. Um float tem quatro. Aí estão quatro, oito. Um short int tem dois. Mas, depois nós vamos ver que na prática ele acaba ocupando quatro. Então, assim, só pra vocês saberem aqui. Quatro, oito, doze, então. Aí, além disso, tem um struct espécie. Então, tem doze mais um struct espécie. E vamos ver o struct espécie. O espécie tem trinta, sessenta e mais quatro. Então, daria meia quatro. Meia quatro mais doze, sete seis. Então, ó. Sessenta e quatro bytes. Tá nesse campo aqui. Aqui tem sessenta e quatro bytes. Aqui teria mais dez. Só que, por uma coisa que eu vou falar. Outro dia, na prática, acaba ocupando doze. Então, fica setenta e seis. Então, se você quiser saber quantos bytes tem. Usa o sizeof. Setenta e seis bytes. Então, toda vez que eu criar uma variável do tipo minha árvore. Ela vai gastar setenta e seis bytes na memória. E vai ter espaço pra gente colocar uma fichinha com todos esses dados. Tá faltando uma coisinha pra gente começar a deslanchar. Realmente, é estudar algoritmos e estrutura de dados. Que é aprender a criar nossas funções. Será agora o próximo vídeo. Eu já tinha falado antes que eu ia falar de função. Mas faltava falar da criação de estrutura.